Hora de falar de novidades da Nossa Senhora das Maravilhas e eu, pessoalmente, eu adoro quando muda a estação porque eu acho que a gente se renova a gente fica com vontade de ver coisas novas e assim, ó, gente eu tô perdidamente apaixonada por esse vestido aqui da Skaz é uma pena que ele é o meu tamanho senão eu ficaria com ele porque eu achei ele chique chique demais ele é todo bordado e é já um dos lançamentos e eu acho muito bacana a gente saber que a gente pode comprar num brechó de luxo peças super atuais e a Nossa Senhora das Maravilhas tem todo esse cuidado na hora de fazer a sua curadoria porque a gente encontra peças atuais com preços muito abaixo do mercado um outro aviso a Nossa Senhora das Maravilhas também compra então se você está fazendo aquela renovação no seu closet vendo peças que você não usa mais leve lá, dá uma chegadinha na Nossa Senhora das Maravilhas porque a Ângela faz a curadoria e vê se essas peças podem ficar consignadas lá então é bem interessante porque a peça fica consignada e quando vender você recebe o seu valor bom, a Ângela mandou também esse vestido de renda olhem que vestido chique de nude com branco que é uma excelente opção para a gente ter no guarda-roupa porque é uma peça que tu usa ela ela é eterna não é? e ela vale para qualquer ocasião então em alguma ocasião mais festiva agora vem final de ano tu usa ela tu está sempre bem vestido e essas duas maravilhas aqui que hoje a Ângela apostou no bordado e na renda essa aqui é uma outra escase olhem o que é essa blusa de renda com aplicação eu usaria essa blusa aqui desde uma calça mais cigarrete mais justinha, mais coladinha, preta ou uma saia plissada ou uma calça jeans completamente destruída para usar no dia a dia em uma sandália isso aqui está incrível e a branca idem, não é? bom, para mostrar para vocês que a Nossa Senhora das Maravilhas está sempre antenada a Ângela me mandou alguns sapatos gente e para quem está por dentro deixa eu pegar aqui olha aqui, os saltos são todos bem atualizados tem uma gama de nudes que vai desde a sapatilha olhem que linda, gente essa sapatilha está maravilhosa deixa eu ver a marca para dizer para vocês ela é uma Carrano olhem que linda aqui tem uma peça da Invicto isso aqui fica lindo para a gente usar com esses vestidos ou saias longas com esses tasséis aqui pendurados olhem que bárbara e olhem bem quadradão o salto super confortável extremamente estilosa a Ângela me mandou também essa sapatilha metalizada da Chups que é super confortável porque ela é toda molinha e ela tem esse bico quadrado então bem atualizada também este aqui olhem aqui que é essa sandália da Vicenza salto na medida certa para a gente ficar confortável essa peça aqui da Chups que é linda também com a trama toda nos tons que vai se usar no verão então são peças que a gente usa mesmo e vamos sinalizar com essa metalizada que é um coringa não é? no nosso guarda-roupa a gente sabe que o metalizado ele vai desde o jeans até aquela roupa mais chique e ele fica bem sempre a nossa Sierra das Maravilhas está na Champs-Elysée na galeria Champs-Elysée ali na 24 de outubro bem na entrada da galeria ali pela 24 e vale muito a pena conhecer porque lá a gente encontra assim ó verdadeiras relíquias maravilhosas maravilhosas Obrigado.